Primeiro eles vieram pelos índios, depois vieram pelos negros, eles falavam em Deus e só ligavam para os seus. Um a um a um a um, um a um a um a um, um a 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 um Aum, 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 e quando vieram a mim, e quando vieram a mim, não tinha ninguém pra me defender. E seguida eles vieram pelos ateus, eles vieram pelos judeus, eles queimaram as bruxas, os gays, as lésbicas, as prostitutas, eles invadiam as nossas carras, eles faziam as vossas guerras, eles tiraram o nosso couro, o café, o açúcar e o ouro, e quando vieram a mim, não tinha ninguém pra me defender. E quando vieram a mim, não tinha ninguém pra me defender.